A presidenta Dilma Rousseff reiterou que o governo vai criar 201 escolas técnicas, 4 novas universidades federais e 47 campi-universitários, especialmente no interior do país até 2014. A informação foi dada na coluna Conversa com a Presidenta publicada hoje. Dilma Rousseff destacou também que o governo está ampliando de 120 para 515 os municípios atendidos pela educação profissional e tecnológica e de 114 para 275 os atendidos pelo ensino superior federal.